Polícia Militar monta operação para combater os arrastões da Marginal Pinheiros. Na última segunda-feira, sete motoristas foram assaltados na via. A repórter Sabrina Pires está na Marginal e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Quais são essas medidas adotadas pela PM? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Bem, além das motos e das viaturas estacionadas em locais estratégicos aqui da Marginal Pinheiros, agora a Polícia Militar conta com o patrulhamento aéreo. O helicóptero Águia dá o suporte para as equipes em terra. E essa operação que começou ontem já trouxe resultados positivos. Ao meu lado, o Tenente Coronel Camille, responsável por essa região aqui da Marginal Pinheiros, justamente onde ocorreram os arrastões. Bem, dois homens já foram presos, é isso? Exatamente. Sabrina, boa noite. Boa noite a todos. Essa operação, na verdade, a Polícia Militar trabalha baseada em informações criminais. Nós temos um sistema chamado Infocrim, que é de informações criminais. E as pessoas que registram as ocorrências, os boletins de ocorrência são digitados, e a gente avalia que tipo de delito está acontecendo em determinado local. Como a gente tem essas notícias semanais de ocorrências de algum delito, por exemplo, esses furtos e roubos na Marginal, principalmente esse trecho da Marginal Pinheiros, a gente direciona o nosso policiamento. E temos agora o apoio do grupamento aéreo com os helicópteros, que no horário de rush, normalmente a gente tem dificuldade, qualquer veículo tem, de locomoção. Então, a ROCAM, que são as rondas ostensivas com auxílio de motos, mais isso dos batalhões e também do comando de policiamento de trânsito, mais o helicóptero consegue ter uma maior mobilidade e uma visão melhor. O helicóptero, ele consegue visualizar a ação de criminosos mesmo à noite? Sem dúvida. Primeiro que ele tem um alcance de 4 quilômetros. Então, ele consegue, quanto mais se aproximar ainda, a visibilidade é maior, a visão é maior. E ele tem um sistema todo de câmera e de iluminação. A iluminação é tão potente que consegue clarear até um estádio de futebol. Agora, os dois homens, tenente, presos ontem à noite, eles participavam desses arrastões? É, na verdade, os dois foram presos porque o modus operandi, ele se comporta da seguinte maneira. Nós temos um congestionamento. A cidade de São Paulo tem em sua frota 15 milhões de veículos. Então, tem um congestionamento e eles se locomovem com motos nos corredores. Então, dois numa moto. E o que eles vão verificar? A alta atratividade. Então, ver um veículo com vidro aberto, condutor distraído, conversando ao celular, com relógio para fora, laptop ou uma bolsa no banco, isso é uma alta atratividade. Então, por isso que a gente orienta a população para não agir dessa forma. Então, bolsa no porta-mala, vidros fechados, no congestionamento, no horário de rush. Se verificarmos o trânsito como está agora, não há necessidade, porque não há uma abordagem de moto, há um veículo em movimento. Ninguém vai mandar o veículo parar, ainda mais numa marginal. Então, a preocupação grande é num corredor. Se tiver essa atratividade, é que propicia que haja o delito. Para a gente encerrar, tenente, rapidamente, quando a pessoa cair no congestionamento, e principalmente aqui na Marginal Pinheiros, a via mais violenta considerada pela polícia, rapidamente, o que se deve fazer? Fecha o vidro? Na verdade, nos congestionamentos, não deixar objetos sobre os bancos, ficar sempre atento e não cometer essa infração de trânsito, que é usar o celular durante dirigindo. Então, a gente deve se preocupar com isso e registrar as ocorrências. E outra coisa, a prevenção, discar 190. Está verificando que tem alguém com uma atitude suspeita, olhando nos carros, discar 190, vai ser atendido imediatamente e ajuda a polícia a direcionar o nosso policiamento. Ok, muito obrigada ao tenente-coronel Camille. Gabriel. E nunca reagir, né, Sabrina? Obrigado, Sabrina. Obrigado também ao tenente-coronel Camille. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês.